O que é a Ordem dos Engenheiros? Bom dia a todos. Muito obrigada à Ordem dos Engenheiros e sobretudo ao Sr. Bastonário pelo convite para estar aqui hoje. Confesso, quando vi o convite com todas as ilustres convidadas e convidados e me pediram para vir aqui partilhar uma história inovadora de vida, fiquei um bocadinho entrontrada, mas bom. Bom, vai ser uma apresentação muito leve, um bocadinho também sobre a mim própria, portanto eu sou filha de uma professora e de um militar, portanto era o tal filho que não teve muita hipótese do que se não andar ali na disciplina e encarrilar de alguma maneira. Claro que também tive algum tempo sozinho, tempo sozinha e como os meus pais também já estavam mais velhos, porque tenho uma irmã mais velha, também tinha tempo para fazer as minhas coisas, como se fosse desmontar rádios, por vezes arranjava-se, outras vezes não, ou mesmo televisores, só para perceber como é que aquilo era montado e também meti-me assim em algumas asneiras lá em casa. Aqui com o meu primeiro capítulo, o início, depois de começar a ver que tinha realmente aqui um bichinho pela engenharia, de perceber como é que as coisas funcionavam e sobretudo sempre mais pela parte de como é que falamos uns com os outros, que estranho, estamos aqui em casa, mas já temos televisão, rádio e não era do tempo dos telemóveis que vinham com teclas, muito antes disso, claro que passei como todos nós aqui pelos meandros da engenharia, em que na altura depois surgiu aqui a oportunidade de dar continuidade ao meu trabalho final de curso, que fiz em parceria com a Nokia Siemens, por isso é que tenho ali o logotipo, que me pediram, ah, isto está excelente, e que foi sobretudo para a conversão de sinais elétricos em sinais ópticos. Porquê? Porque na altura a PT tinha um grande desafio, que era reaproveitar as linhas de cobre que estavam instaladas, rentabilizar esse investimento o máximo possível, antes de começar a passar fibra. A Nokia Siemens achou imensa piada aquilo e disse, olha, porquê é que não passas mais, depois de ter passado um ano a escrever papel, porquê é que não passas agora mais quatro anos connosco e avançamos com isso? Daquilo pareceu-me um bocado chato. E disse, hum, não, se calhar agora quero um bocado ganhar dinheiro, ganhar experiência profissional, doutoramento posso sempre fazer um bocadinho mais tarde na vida, mas agora sem ter experiência profissional e do mercado, estar já a funilar tanto a minha carreira, se calhar não é boa ideia. E assim começou o próximo capítulo. E, portanto, foi depois quando ingressei na Eriksen, como estagiária, não sabia o que era trabalhar, pediram-me para fazer um PowerPoint, ou no técnico nunca tinha feito nenhum. Mas, e foi sobretudo para desbravar terreno. Olha, vai aí pelo país inteiro e ver o que é que nós podemos vender do ponto de vista de telecomunicações. A clientes que ainda não são nossos clientes, desde a parte militar, defesa, universidades, as referes, as RENs, telecoms, as ONIs, na altura, as Tele2, Cabo de Visão, EDPs, um bocadinho de tudo. E pronto, e foi quando comecei a ganhar também o bichinho por ir lá para fora. E assim começou a minha viagem. Foi quando eu também percebi, se calhar, ok, já não faço muito de engenharia, se calhar aquele monstro de doutoramento, se calhar também ainda não está para já. E até estou a gostar disto. Se calhar faz sentido ter uma especialização mais na parte de gestão. Foi quando eu decidi fazer um MBA e foi quando começo a ir lá para fora. Fui para a Espanha, fazer o meu MBA. Daí contrataram-me para a sede da British Telecom em Londres. Depois, por acaso, como falo português e até falo espanhol, olha, até dá jeito. Vai lá para o Brasil, gerir a nossa parte da região da América do Sul. Quando lá cheguei, percebi que, afinal, nós não falamos português para os brasileiros. Achavam que eu era argentina a tentar falar português. Isto é uma história verdade. Mas continua praticando, Sofia. Não está mal. Está bom. Ok. Vou continuar a tentar. E pronto. Isto foi um bocadinho a minha história. Andei lá por fora. Dez anos lá fora. Decidi voltar. Por coincidência, mesmo antes da pandemia. Não sabia que vinha aí uma pandemia. Regressei no final de setembro, de fevereiro de 2020. E declarámos estado de emergência no dia 6 ou 11 de março. E, portanto, vim. Simplesmente sem nada. Sem nenhum desafio profissional. Mas achei que estava na altura também de devolver um bocadinho o valor que tinha ganho em Portugal. Porque acho que a engenharia que se faz em Portugal é, pelo menos, do que eu vi aí no mundo fora. Tanto como expliquei em Inglaterra, América Latina. Também fui para o Japão com a Ricoh, que é uma empresa tecnológica que investe muito na parte do 3D. Printing. E noutras áreas de tecnologia também estive no Japão. E, portanto, mas achei... Se calhar eu facilmente continuava aqui mais 20 ou 30 anos. As oportunidades são infinitas. Mas, se calhar, também tenho que acreditar que é possível entregar algum valor a Portugal. Sobretudo porque considero que em Portugal, sendo pequeninos, mas também somos aqui um incubador de tecnologia. Tecnologia do que eu vi lá fora e que vejo aqui, somos realmente muito avançados, muito inovadores, tanto do ponto de vista daquilo que fazemos como aquilo que os consumidores consomem. E achei que estava na altura de voltar. Foi quando, por momentos, tive ali uma passagem na NOS, para todo o que era portfólio de inovação, tanto para o segmento empresarial como de grande consumo para a NOS, incluindo aqui também para a Madeira e a Soros. E depois aqui a história de vida, que foi quase um fecho de um capítulo, não foi nada que fosse possível prever ou que estivesse planeado ou de alguma forma pré-acordado, mas é engraçado que, de estagiária na Erikson de Portugal, agora, depois de uma história completamente arbitrária, agora regresso como presidente. Pronto. Claro, também tive ali os meus desafios pessoais, mas pronto, isso não posso agora estar aqui a contar. um dia quando descrever as minhas memórias. E, portanto, aqui um bocadinho, nesta viagem aqui, assim, de alguma forma arbitrária, pensei um bocadinho aqui quais é que eram as características que me puxaram sempre para a frente. Acho que é muita curiosidade, talvez a curiosidade de engenheira, de querer sempre perceber como é a lógica das coisas, o bichinho pelo desafio de ir mais além, de tentar perceber melhor o desconhecido, obviamente a diversidade de experiências, de países, das múltiplas funções que tive ao longo destas empresas todas, desde vendas, operações, parcerias, marketing, gestão de portfólio, um bocadinho de tudo, que me levou também a muitas viagens pelo mundo, mas depois acho que, na minha essência, posso dizer que, isto também é muito teimosia de engenheiro, não é de tentar perceber as coisas, acho que posso dizer que tenho muito de persistência, muita resiliência, que às vezes se pode confundir também com teimosia. Acho que há aqui depois uma linha ten. E, portanto, aqui agora, quais é que são as cenas do próximo capítulo? Do ponto de vista, obviamente, aqui já mais na vertente de tecnologia, que tenho sempre dedicado a minha carreira mais a uma vertente de gestora, mas, sobretudo, sempre focado no setor da tecnologia e também como é que isso se reflete depois nas nossas vidas. Portanto, aqui um bocadinho de história, e alguns já referiram aqui um bocadinho das coisas arcaicas da tecnologia que todos nós, se calhar, vivemos, quer dizer, nem todas as coisas, e isto, por acaso, até são invenções da Ericsson, mas desde nos anos 40, a invenção do rádio portátil, que foi quase um início do que é hoje o telemóvel, não é? Pelo menos a ideia de ter ali umas comunicações portáteis. A grande revolução de ter um telefone no carro, mesmo antes dos anos 70. O que podemos dizer que foi o primeiro Skype do mundo, que foi uma videoconferência ali muito arcaica já nos anos 70. Aqui, por exemplo, a inventação do Bluetooth, que é uma patente da Ericsson. Aquilo que pode ser considerado como um sistema de smart home, para controlar tudo o que eram os aspectos, neste caso, aplicado ao frigorífico, do que é que poderíamos encomendar, ou aquilo que temos. Aquilo que podemos chamar que foi, na altura, o primeiro iPad, sem ser da Apple, mas assim uma coisa mais feinha, mais arcaica, mas pelo menos o primórdio estava lá. E o telefone de teclas, que alguém referiu, que ainda conheceu, isto cerca dos anos 2000, robusto, feio, mas funcional. E acredito, e pelo menos aquilo foi quando eu contava, que foi o início da minha viagem, quando gostava de descobrir o que estava por trás das coisas, e como é que tudo funcionava. Acho que, sobretudo aqui na tecnologia, e nas telecomunicações, acho que o propósito principal é mesmo criar ligações que tornem possível o inimaginável, no sentido de que agora estamos na área do 5G. Daqui por 10 anos, prevemos que já haja o 6G, que vai permitir introduzir a tecnologia da internet dos sentidos, ou seja, imaginem estarmos a ver nas nossas salas um documentário do National Geographic, pomos os óculos, conseguimos estar ali num ambiente de realidade virtual, mas, calhar, também conseguimos cheirar o cocózinho do elefante, ou o cair das folhas de água na floresta. Portanto, ter toda essa imersividade, mas associada também aos sentidos. E, portanto, aqui é podemos sonhar e como é que a tecnologia se vai de forma traduzida em alguma coisa que seja tangível. Trago comigo aqui um pequeno vídeo. E aí 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 também falava, que é o sonho. E é o sonho de aplicarmos tecnologias a várias áreas. Por exemplo, não só na parte do ensino, em que permitimos que os conteúdos, independentemente de onde esteja o professor, possam ser entregues a alunos. E, portanto, tornar aqui o conteúdo e as experiências mais próximas do indivíduo e quebrar essa barreira. Obviamente, por exemplo, na questão, por exemplo, dos digital twins, que pode ser aplicada a qualquer tipo de processos em que conseguimos fazer um espelho do mundo real, no mundo digital, para testar e acertar antes de realmente passarmos à implementação física. Na parte da imersibilidade e das experiências virtuais, não só, por exemplo, poder assistir a um concerto que está a acontecer no outro lado do mundo ou, se calhar, a forma como assistimos a cinema a partir de casa ou que interagimos com os nossos amigos de uma forma mais imersiva, mesmo estando à distância. E, obviamente, o impacto de uma perspectiva positiva, de que toda esta tecnologia, obviamente, permitindo ser mais eficiente, também contribui para que tenhamos um mundo mais sustentável. Isto aqui é apenas um bocadinho de reflexão, porque já vimos isto na introdução de outras tecnologias que, infelizmente, os Estados Unidos e a Ásia tendem a ser disruptores. E isso também os posicionam sempre mais à frente do que na Europa. Aqui, a azul era o PIB projetado nos Estados Unidos e depois o PIB real com a introdução, por exemplo, do 4G. Temos aqui uma estimativa de, realmente, qual o valor monetário que a introdução de novas tecnologias, sobretudo aqui especificamente do 5G na Europa, pode trazer à economia, sobretudo, e há aqui estudos muito concretos sobre qual é o benefício para quatro setores principais, o setor automóvel, saúde, transportes e energia. E depois, realmente, ali, e nós nem estamos no mapa porque fomos dos últimos países na Europa na introdução do 5G, mas como é que os países estão posicionados a nível de liderança e, neste sentido, da própria implementação do 5G e que velocidades é que já permitem executar. Tradução disto tudo para Portugal. E, obviamente, que aqui é importante que haja um ecossistema favorável à inovação, ao investimento à inovação. Isso depende muito, obviamente, do próprio governo e a regulação. terem políticas que permitam fomentar esse investimento. Sabemos que o leilão foi uma telenovela, o leilão do 5G é uma telenovela interminável, com mais de 12 meses para chegarmos ao resultado final. Obviamente que, por exemplo, o PRR a nível nacional, enquanto que a nossa vizinha Espanha tem 4 mil milhões dedicados a captar fundos que permitem o investimento e o desenvolvimento do país através da tecnologia móvel, Portugal tem zero. E, portanto, obviamente, isso também está muito depois, todo o peso está dependente do investimento que os nossos operadores móveis têm que fazer, mas, obviamente, que estão a fazê-lo, mas, obviamente, que depois não havendo essas condições favoráveis, é sempre um peso grande para o avanço da implementação da tecnologia e isso traduz-se também aqui na nossa possibilidade de posicionar o Portugal enquanto país num líder tecnológico que possa atrair estrangeiros, os nóbadas digitais para sítios como a Madeira e outros sítios em Portugal para realmente nos destacarmos pela competitividade económica e tecnológica. E, obviamente, e tudo isto começa a ser, para ganhar a devida velocidade tem que haver ensaios e casos de estudo que provem que, olha, se calhar isto já aconteceu nesta fábrica, se calhar com isto conseguimos dar ideias para outras coisas. Por exemplo, agora no continente estamos a implementar toda a digitalização do Porto de Aveiro, se calhar é algo que também aqui seria possível fazer na Madeira ou coisas como o turismo ou ter, por exemplo, autocarros completamente autónomos na zona central do Funchal, em que permitem não só, obviamente, toda a redução da pegada de carbono, mas também toda uma inovação tecnológica que permite depois criar novos empregos e diversificar também a economia local. E, portanto, aquilo que eu falava antes, dos grandes estudos que já tinham sido feitos a nível da Europa, do ponto de vista do benefício económico que o 5G pode trazer, aqui foi um estudo feito por uma, por a Arthur de Little, especificamente para Portugal, a nível de quais são os setores que podem mais contribuir, mais beneficiar da implementação do 5G e depois especificamente também por casos de uso, tipo de experiência, realidade virtual, vídeo de alta qualidade, automatização robótica, que depois, obviamente, nos leva ali para a área da inteligência artificial. Obviamente que, portanto, o que estamos aqui a dizer, e há sempre muito o tema da segurança e da criticidade da rede, porque se estamos a falar em ligar tudo e todos, obviamente que a robustez da rede é um fator crítico. Os nossos engenheiros que desenharam o 5G, e isto não é específico das empresas móveis, mas cumprimos um standard internacional, é a tecnologia mais segura ao nível de desenho da própria software, exatamente para garantir a criticidade das redes, e porque estamos a falar de comunicações que têm que permitir alta qualidade de dados e também baixa latência para então, sim, podermos entregar casos de estudo nas diferentes setores, como seja a saúde, indústria automóvel, logística, portanto, imaginem uma cidade em que estamos a controlar os sistemas de sinais de trânsito, com carros autónomos, portanto, tem que haver, obviamente, com ambulâncias inteligentes, e também, sei lá, uma rede crítica como o Ciresp, em que tudo tem que estar a funcionar cirurgicamente, portanto, temos que, na própria arquitetura tecnológica da rede, garantir que é dada a devida robustez e qualidade tecnológica. Sem vos aborrecer muito, de um estudo recente, vimos aqui quais são as principais tendências que o consumidor espera ter em 2030 com a tecnologia móvel, portanto, há aqui várias coisas engraçadas, mas desde, por exemplo, ter sensores na roupa que vestimos que nos indicam o nosso nível de saúde, como também a nossa postura, se devemos estar e tomar determinadas atitudes corretivas, como, por exemplo, quando estamos, por exemplo, na parte mais de entretenimento, saber também, conseguir também desenvolver, por exemplo, estamos a jogar um jogo, mas conseguimos criar o nosso próprio mundo, desenvolvermos o nosso próprio ambiente de jogo, portanto, enfim, é aqui uma coisa infindável de coisas, mas, por exemplo, é muito falado também na parte de, agora, o mundo, da forma como nós agora trabalhamos, sobretudo estamos a sair de uma pandemia, mudou muito, e, portanto, por exemplo, fala-se muito no trabalhar de casa, desde casa, e, portanto, aqui também, por exemplo, a possibilidade de estar em qualquer ambiente, pode ser num aeroporto, num café, mas conseguir, de alguma forma, criar uma bolha, um ambiente de trabalho em que o meu interlocutor não ouve o ruído que eu tenho, que está à minha volta, portanto, poderia estar num ambiente completamente vazio, mas há, portanto, toda uma tecnologia que me cria uma bolha o mais natural possível quando eu interajo com outros. aqui apenas, e estou mesmo quase a terminar, aqui apenas para dizer que, obviamente, que a tecnologia vai evoluindo ao longo do tempo, mas também é necessário que se adapte aos diferentes fatores que o mundo exterior vai injetando à nossa volta. Portanto, não só questões como, do ponto de vista de políticas, a extrema-direita e o populismo crescente e o impacto que isso tem depois também na forma como as empresas têm que reagir para conseguirem sobreviver, a questão ambiental, como é que a tecnologia tem que se adaptar para ser mais sustentável. Por outro lado, ao mesmo tempo, temos neste momento cinco gerações diferentes no ambiente de trabalho, como é que a empresa pode conseguir liderar e motivar estas cinco gerações que estão a conviver no mesmo espaço. Por outro lado, obviamente, temos sempre aqui a questão da captação de mais pessoas para a engenharia, porque há todo um mito à volta das matemáticas, sobretudo mesmo nas meninas e depois é uma, ali, ali, qualquer coisa, um monstro que é difícil de desbloquear. Obviamente que neste momento estamos a viver, pois estamos a sair de uma pandemia em que houve uma completa disrupção das cadeias de abastecimento. Ainda não nos estávamos a recuperar disso, agora estamos metidos numa guerra. A inflação, e com isso a inflação que está a surgir e o impacto que isso tudo tem nos nos bens, nos meios materiais, desde o alumínio à energia, a tudo que, obviamente, que é necessário para construir tecnologia e que se aplica também depois a todos os setores, ou seja, desde fornecedores a clientes, porque depois também há muita falta de trabalho e, portanto, como é que, com toda esta dinâmica contextual, os negócios, as empresas conseguem sobreviver e, mais do que isso, a tecnologia é desenvolvida de uma forma em que esteja a acompanhar todas estas tendências que estão a acontecer no mundo. E, portanto, isso também se reflete, obviamente, no estilo de liderança, que já não passa por dirigir, mas sim desenvolver, desenvolver os outros que nos rodeiam também, a serem eles próprios líderes e a serem os nossos multiplicadores na forma como a nova gestão tem que ser feita e, por outro lado, não é já uma questão de demandar, mas é muito a questão de saber influenciar, saber treinar o outro que está à nossa volta para também que ele próprio se sinta parte da decisão, sinta-se parte da mesma missão e que perceba qual é que é, embora tenha, se calhar, um desafio muito específico, mas também como é que isso encaixa em tudo aquilo que é preciso ser feito. E isso, obviamente, leva-nos aqui a uma grande incógnita que é o What's Next? Quais são as cenas do próximo capítulo, tanto do ponto de vista do que é que se passa no mundo, de que forma é que a tecnologia vai reagir e como é que isso afeta todas as nossas vidas, porque acho que isso é o mais importante, é o outro campo que tudo isto tem no contexto da saúde, no paciente, mas no caso de todos nós, enquanto cidadãos e enquanto empresários e enquanto pessoas. E era só isto que eu tinha previsto para hoje. Obrigada.